Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo Só que dessa vez, seu Drongo, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo o meu amigo Mongo É mesmo, pessoalzinho E como vocês podem ver, nós estamos aqui no Roblox, na nossa humilde casa e tem um cara espiando a gente, não é? É, estou espiando Nós estamos comendo o nosso biscoitinho, então deixa o seu like, se inscreva no canal e também Ai, vizinho da notificação Isso aí, meu xeguimores E não se esqueça de colocar nos comentários, qual é a sua comida favorita Ai, eu gosto de todas Eu também, de pizza, de hambúrguer, de macarão Ai, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Ai, eu não soube aqui, ah Ai, esse cara pulou na minha cabeça Ai, maluco, na minha cabeça Eu vou mostrar pra vocês a nossa casa, Jeff, daqui. É a nossa casinha. Tem a nossa cama. E também, essa é a parte mais legal. É de cima. Querido, para de pular em cima de mim. Ai, tá pulando em cima de mim também. Ai, gente, essa aqui é a parte mais da hora que é. Adivinha o que é isso? Tu sabe, Mongo? Eu não sei. Tu não sabe? É uma laje, papaião churrasco. Ai, eu sei sim. Adoro, adoro, adoro. E, gente, deixa eu contar um babado pra vocês. Na nossa cidade tem vários monstros à solta. Será que tem algum aqui? Tem, você. Na minha frente tem um. Em cima da sua cabeça. É verdade, em cima da minha cabeça tinha um mesmo. Mas, enfim, bora lá. Vamos deixar bem plenos. Pra caçar esses monstros. Porque dizem que tem um novo. Se chama Huggy Wuggy. Sei lá, Huggy Wuggy. Não sei como é que fala. Já desci, tá? Vem, meu boleto. Eu tô indo. Que demora. Já desci. Onde você tá? Tô aqui embaixo. Tá, eu também tô aqui embaixo. Mas, enfim. Eu vou procurar um monstro. monstro, gente. Eu não tô te achando, meu querido. Mas eu tô aqui. Ai, meu Deus. Sai da caixa, senhor. Opa, peraí. Ah, restauramento, tá? Eu vou procurar os bichos. Olha, tem um Bob Esponja gigante aqui. Gente, ele tá matando todo mundo. Que bicho feio. É o Bob Esponja Moscoso. Não me seguiu porque tu não quis, Manga. Agora você que lute. Tá, mas me fala. Onde? Aqui embaixo, querido. Eu tô aqui embaixo na grana. E eu tô aqui vendo o Bob Esponja. Eu sei, eu tô indo, ó. Onde você tá? Tô aqui, ó. Oi, aleluia. Chegou, Margarida. Oi! Meu Deus, gente. Ai, eu quero ir aí. Que medo. Sai pra lá, Bob Lobo. Ai, eu vou, 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 vou. Pronto. A gente sobreviveu, sobreviveu. Olha aqui eu. Ai, não consigo entrar. Ah, pronto, entrei. Obrigado, gratidão. Olá. Nossa, aqui tem outra casa. Que bonita. Tem até negócio. Nossa, tem um globo. O próximo monstro se chama Nightmare. O próximo monstro se chama Drongo. Para com isso, mongoloco. Cadê ele, gente? Eu não tô vendo. Ai, tô vendo sim. Tá lá na frente. E eu tô indo lá. Subiu? Não. Ai, meu Deus do céu. Não, eu estou mais lá em cima. Eu também tô aqui embaixo agora. Gente, eu acho que ele é do mal, hein? Oi, querido. Qual o seu... Nossa, ele me matou. Ego! Eu fui ver ele de perto e fui morto. Eu não acredito numa coisa dessa. Essa baçaria, baçaria, baçaria. Eu vou lá. Ai, ele me matou também. Ah, bem feito, Catinguê. Olha só porque eu ia lá na casa dele. Gente, que cara feio que ele tem. Meu senhor. Olha só o rosto dele. Que bicho, mas do feio. Parece... É horrível, Catinguê. O mongolito. Ah... Ó, tô subindo. Vem, vem, droga. Eu também tô aqui em cima, só de silúcio. Porque eu quero achar o novo monstro. Que vocês já sabem quem é. Eu vou pegar uma arma. Tem que comprar as armas, será? Acho que sim, porque eu não tô conseguindo pegar. Gente, que cara que é as armas. Tô chocada. Opa! O que que eu peguei aqui? Quem é isso? Você tá de sapato. Eu tô. Ai, eu também tô. Ele dá velocidade, ó. Ó, é mesmo. É mesmo. Gente, que legal. Muito legal isso, né? Pode subir. É, não tem. Ai, o próximo é o Sonic. Ai, meu Deus. De novo me matou. Por que que você subiu? Por que você desceu? Cara, ele é muito rápido. O Sonic maldade, gente. Não, não pode descer. Ele pega você. É porque eu sou afrentoso. Piggy. Piggy, piggy, piggy. Olha, tem uma casa ali, ó. Que bonitinha. É verde. E tá na montanha. Eu vou lá conhecer ela. Já que eu já morri pro Sonic. E eu fiquei brabo com ele. Porque ele fez isso comigo. Eu vou conhecer a nova casa. Ai, eu consegui sair daqui. Consegui. Ai, gente. Eu adorei esse mapa. Tem umas casinhas tão bonitas. Eu sei que parece a casa dos Teletubbies. Ai, eu vou lá em cima naquela casa lá na montanha. É nos Teletubbies. É nos Teletubbies. Ai, putinho gostoso. Eu tô com meu sapato rápido. Tem até uma cama pra dormir. Ô, Drongo, você veio aqui nesse, ó. Ai, não. Vou ficar aqui bem preto. Olha, eu virei um amangas. Olha aqui. Que legal, Drongo. Eu tô nesse aqui da montanha. Eu também tô andando da montanha. Não tá, não. É claro que eu tô. Ai, mas eu não tô andando muito rápido. Não entendi. Eu tô com meu sapato bem rápido. O meu sapato não é tão rápido. Ai, olha aqui como eu tô andando. Olha, eu sou amangas. Eu fiquei um amangas. Um amangas azul. Eu fiquei bem. Ai, eu também sou um amangas. Azul? Eu sou um roxo. É, eu sou roxo. Eu sou roxa. Blá, 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 blá. Mas eu sou mais bonito. Blá, 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 blá. Sou mais lindo que você. Não, eu sou mais lindo. Não, eu sou mais bonito. Sou mais lindo que tudo. Ah, eu tô aqui na laje. Churrasquinho na laje. Churrasco. Churrasco, bom chimarrão. Fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta. É disso que o velho gosta. Ai, ele vê do meu pai, pai. Ai, gente. Olha que impostor feio esse, hein, gente. Onde é que tu tá, amigo? Aqui do lado do impostor mal dado. Eu vou lá embaixo agora, então. Descendo. Ai, gente. Vocês não vão acreditar quem veio agora. Não é o coiso lá com o azul que a gente tá procurando. Mas é do Squid Game. Aqui, ó. É a batacinha frita. Um, dois, três. É legal que aqui a gente tá vendo vários bichos, né, gente? Olha só que bicha feia. Tá repreendido. Tá repreendido, meu Deus. Só para lá, ó. A nariguda. Gente, mas a bicha é feia, hein. Pelo amor de Deus. Ela é muito feia. Ela é horrorosa. Eu quero ver onde é que ela tá. Ela tá correndo atrás de mim. Nossa, que feiosa que ela tá. Eu tô chegando aí. Olha aqui, ó. Olha como é que eu tô. Quero ver ela. Meu Deus, você virou um Squid Game também. Vai te pegar. Sim, sim, sim. Vou bater nela. Ela que se bateu. Sai pra lá, véia chata. Oi, batatinha frita. Sai, batatinha frita. Fechei. Ai, meu Deus. Fechei ela. Não vem aqui, ela. Não vem aqui, ela. Não vem. Tô lá embaixo. Quero enfrentar ela. Eu tô enfrentando ela de frente a frente. Porque eu não tenho medo de batatas. Eu não tenho medo de ti, não, batata. Gente, eu gosto de batatas. Vocês gostam de batatas. Vem aqui que eu quero comer essa batatona frita. Batata frita. Horrorosa. Adeus. Ai, ela sumiu. Ela perdeu, né? Ela perdeu pra nós. Bem feito. Bem feito. Bem feito. E agora eu vou me jogar aqui de cima da ramba. Não faça isso. Você pode se machucar, Cinderela. Não. Gente de Deus. Agora nós vamos atrás do bicho azul. Tá bom? Vamos. Vamos atrás dele. Tá bom. Simbora. Ai, gente. Olha só essa outra casa que a gente achou aqui no mapa. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Coisa feia do Huggy Huggles. Ah, tô falando da casa. Ele é feio. Do Club Playtime, gente. Vocês conhecem esse bicho azul. O Huggy Huggles é muito feio. Ele é malvado. E olha só que coisa horrorosa que tem aqui na parede. Ah, isso aí. Mas o piso é muito bonito. Colorido. O piso a gente vai levar pra nossa caixa. Olha, tem até a máquina. Que da hora, gente. Ó, Drongo. Eu tô mortinho da Silva lá. Tem problema. Prezinha. Tem problema. Minha cabeça rolou. Você vai ficar mortinho da Silva mesmo. Enquanto eu exploro. Cuidado, Drongo. Gente, eu tô explorando esse mapa. E eu posso explorar muito mais. Se você... Eita, me mataram. Amei. Mas tudo bem, né? Amor, vamos fazer o seguinte. Vocês querem que eu explore esse mapa? Eles querem sim. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E também... Ativa o sininho das notificações. Isso aí, meus seguimores. Um super beijo. Um super queijo e... Tchau. Meu Deus, tô achando pra não entrar aqui. Cuidado. Eu entro... Olha, olha, olha. Olha o Hugues. Socorro. Meu Deus, você tá preso no teto. Ele tá com a cabeça colada. Ele tá dançando. Tchau, Pratício, seu ferioso. Tenho medo de te dar. Tchau, gente.